E em Franca, Donizete Luiz de Pádua, de 48 anos, se entregou à polícia na tarde de ontem. Ele é acusado de tentar matar a tiros a ex-namorada, Juliana Proença Ferreira, no estacionamento de um supermercado. Ele foi ouvido por quase duas horas e alegou legítima defesa. O homem disse à polícia que nunca ameaçou a mulher e que no dia do crime foi agredido por um homem que acompanhava a ex-namorada. Alegou ainda que ao manobrar o carro não percebeu que passou sobre Juliana. Para o delegado, as provas mostram o contrário e que, inclusive, Donizete premeditou o crime e vai responder por tentativa de homicídio triplamente qualificado e feminicídio. Ele foi levado ao CDP.